Se me toca eu te vejo, é tanto desejo, não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero por toda a vida Ficar sem você é saudade demais, sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais, sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero, ficaria comigo Por toda a vida